A verdade chocante que Hollywood escondeu por todos esses anos sobre essa praia aqui na Tailândia. O filme A Praia com Leonardo DiCaprio foi filmado aqui em Maya Bay, uma ilha tailandesa. O lugar era de fato um paraíso se não fosse pela equipe de filmagem ter decidido mudar algumas coisas. Além de nivelar e alargar a praia, removeram plantas já existentes e para dar uma sensação mais tropical no local, plantaram dezenas de coqueiros. Só que no final das filmagens, decidiram remover tudo para devolver o lugar da forma como encontraram. O problema é que o desenraizamento das plantas na areia causou danos no ecossistema, já que as raízes estavam ajudando a manter a areia da praia de 250 metros no lugar. Quando eles tiraram, a areia começou a invadir o oceano. Além disso, os corais também foram danificados ao serem pisados dentro da água. Como se não bastasse, o filme colocou Maya Bay no mapa e foi vítima de turismo em massa, recebendo quase 6 mil visitantes por dia. Na época, os moradores da ilha ficaram arrasados e, depois de muita pressão, a Suprema Corte da Tailândia ordenou que a Fox Filmes pagasse 10 milhões de bahts tailandês, o equivalente a quase 1 milhão e meio de reais para restaurar o local. Maya Bay foi fechada em 2018 por 3 anos na tentativa de recuperar o impacto. Hoje aberta, é preciso pagar uma taxa de 50 reais para visitar, podendo ficar apenas uma hora no local. É proibido nadar e também não é permitido barcos. Dá pra ver que tem funcionado, porque olha aí uma família de tubarões bem na parte rasa. E você, visitaria mesmo assim?